Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waki, galera, bem-vindo de volta à Endzone World Apart aqui no canal do Waki. Galera, o negócio tá feio. Ah, o negócio tá muito feio, tá todo mundo doente, o negócio tá, tipo, muito feio. Eu sinceramente não sei como resolver essa situação, tá? Basicamente, eu preciso de algumas plantas, algumas coisas que eu não tenho, eu não tenho acesso. Eu estou tentando fazer as expedições pra conseguir pegar o que a gente precisa aqui. Tá, chegamos na igreja, o que você está vendo? O que você está vendo? Ok, continuei. Expedição não cumpriu a tarefa. Aparentemente, eu não tenho meus arredores aí, continuei. Galera, ficou triste? Consegui algumas coisas inúteis. Nada que me ajude exatamente. A opção já foi concluída. Continuei. Conseguiu. Pegou. Beleza. Vai aí. Colômbio feliz, tal. Madeira. O que é isso? Sebeu sendo conflitos? Ah, explorador. Tá bom. Volto aqui. Madeira. Tá, não ajuda muito. Tá bom. É isso. Continua. Essa opção já foi concluída. Beleza. Portal da igreja. Arredores. Aqui. Concluído também. Beleza. Volta. Essa opção já foi concluída. Volta. 100% aqui. Beleza. Ele volta. É nóis. Vou. Tá. Pega os eletrônicos. Pega isso aqui. E pega o que der de madeira. Madeira não é tão interessante assim. O restante eu quero. As provisões eu definitivamente não quero deixar. Então... É isso. Sucata, pés de eletrônicos e boa. Ele volta. Viagem segura pra casa. Não ajudou muito, né, galera? A verdade é essa. Não ajudou muito. Cadê minha colônia? Tá aqui. Cara, 45 pessoas doentes. E eu não consigo produzir remédios. Oh, God. Oh, God. Cadê a cabana de herbalismo? Cabana do alinhador, não. O áudio tá um pouquinho alto por algum motivo, galera. Estranho. Vim aqui um pouquinho. Vim aqui um pouquinho. Pronto. Mas talvez tenha ficado baixo. Ah, ficou baixo. Ah, eu vou lá. Tá bom. Ok. Galera, eu sinceramente não sei como resolver essa situação aqui. Na verdade, eu não tenho recursos pra resolver, tá? Eu preciso dessa planta aqui, ó. Não, não é câniamo. Não, eu acho que é exatamente câniamo. Exatamente câniamo que eu preciso, certo? Pra produzir remédio. Não, não é não. Eu preciso dessa planta aqui. Acho que dessa planta aqui, ó. Tem moços. Os colonos estão isolados, etc. Trata métodos, os próprios olhos. Recompensa. Realmente gostaria de fazer isso, mas eu não tenho os kits suficientes. Recompensa. Vou ganhar com o merda de 20% de felicidade. A galera tá doente. Tá bom. Eu não tenho ela aqui. Alguma árvore? What? Que planta é aquela? Aí. Não é câniamo. Não é aquilo ali. Ah, já sei. Pera aí. Na verdade, eu tenho aquilo ali sim, galera. Na verdade, eu tenho aquilo ali sim. Quer ver? Quem é o mundo de fato? Eu não tenho. Nem carvão. Eu acho que aquilo lá são ervas. É, exatamente. Não. Eu tenho ervas sim. Consigo fazer o remédio. Beleza. Ok. Menos mal. Quantas pessoas eu tenho aqui? 22 pessoas doentes ainda. O negócio tá feio. Vamos colocar um pesquisador a mais aqui. Uau. Pera. Vamos colocar outro pesquisador. Pessoas morreram, eu acho. Passador. Pescador. Mais um pastor. Herbalista. Eu acho que tá de boa. Eu acho que é. Definitivamente tá de boa. A gente funerária precisa só de um. Logística tá ok. Vou colocar mais um batedor de boa. Ok. Pronto. Comida contaminada. A gente tá tentando, tá? Tá tentando. A gente tá comida contaminada. Preciso de carvão e água, basicamente. Então, isso aqui. Isso aqui deveria tá funcionando tranquilo. Tá. Eu... Sem querer eu criei esses negócios na hora correta, né, galera? Porque eu já tava tentando criar isso aí. E calhou que eu criei na hora correta. Agora, de fato, a gente tem que experimentar. Permuta foi concluída. Peraí. Ó o lado. Perdi o cara. Mas tudo bem. Whatever. Não tem problema. Isso aqui eu posso demolir. A verdade... Subiu com o negócio sem querer. Então, tem um colônio que eu sou de fraca. Três colônios doentes. Alguns contaminados. E por enquanto é isso. Por enquanto... Não posso fazer muito mais do que isso. Eventualmente, eu quero colocar esses caras. Abrigar todos os velhos. Aqui eu fiquei com seis colônios. Sem abrigo. Então, por enquanto, tem que ser assim mesmo. Por enquanto, tem que ser assim mesmo. Vários colônios contaminados ainda. Uau. Eu não sei se eu cheguei a mostrar, galera. Mas olha só como que está a situação aqui. A contaminação, tá? Ela, de fato, invadiu o nosso lugar aqui. Esse lugar amarelo é um lugar de média contaminação, tá? Um lugar verde é um lugar de baixa contaminação. Mas repara. Está tudo contaminado, galera. Tipo... Não tem lugares altos, mas de médio para alto tem vários lugares aqui. Então, realmente, assim... Não tem muito que a gente possa fazer. Nada bom. Os servidores estão expostos ao mínimo de radiação possível. Ah... Estou tentando. Oh, a galera está morrendo. A galera está morrendo. Vou colocar um pesquisador a mais aqui. Mais uma pessoa para pegar água. O restante está de boa. Vou colocar mais um batedor. Tranquilo. Beleza. Vamos continuar fazendo... Cara, isso aqui... O que falta aqui? Sucata, basicamente. Bom, eu tenho sucata. Eu tenho bastante sucata. Ah, sei lá. O cara está zoando. Vou abrir janela de expedição. Envia o batedor aqui. Vamos ver os lugares bem pertinho. Aparentemente não tem muitos lugares pertinhos, não. Aqui, basicamente, vai ter madeira. A madeira não ajuda. Envia o batedor para cá. Envia o batedor para cá. Isso aqui. Apartamento. Também parece muito com outras casas. Me escreveram uma mensagem de tinta branca. Tem três sobreviventes, socorro. Não tem sobreviventes, não. Vamos configurar a expedição. Eu quero... Explorador. Tá. Cilindro de colonos. Eu gostaria de explorador. Onde é o cara? O cara morreu? Sério. Eu tinha um cara como explorador. Ele morreu? Ah, está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Estava olhando errado. Então, vai o Daniel. Vai um... Vai o Josep. É isso. Ferramenta de metal. Recomendação. Ferramenta de Tsukata. Tá bom. Vai o Leo. E vai a Nicole. Não, a Nicole não. Vai o Borgo. Pronto. É isso. Ferramenta de metal. E lenço de pescoço. Vai contra a de radiação. E vamos levar bastante comida. Pronto. Isso aí. Só vai. Ok. Só vai. Tem um cara aqui querendo trocar. Vamos lá. E o que você tem? O que é isso? Bebida. Ferramenta de Tsukata. Ferramenta de metal. Metal. E Tsukata me parece uma boa. Eu vou te dar comida. Comida. Sua comida não te agrada, né? Tem carvão também. Toma um pouquinho de carvão. E remédio, talvez. Beleza. Troca aí. Fecha o acordo. É nóis. Obrigado. Passar bem. Tá de boa. Tá de boa. Galera contaminada. Galera com saúde fraca. E é isso. É muito que a gente possa fazer, né? Tô tentando produzir remédios aqui. Inclusive, eu troquei a maior parte dos meus medicamentos. Cara, eu tenho muito medicamento, na verdade. Tem bastante medicamento, até. Meu maior problema é aqui. O que tá rolando? Tá zoando. Água. What? What? Você não consegue recurso. Tá zoando, né? Pega aí, pô. Ah, isso aqui é o lugar onde a galera tá vindo. pra pegar água, né? Zuei o negócio aqui com o total. Isso aqui pode contaminar. Isso só é bom. Outro de alimentos. Capacidade de remédios com sustentação. Quase cheia. Cara, o que você quer? Metal, tecido e comida, basicamente. Toma comida aí. Um pouquinho de metal. Cara, isso aqui é muita coisa. Uau, isso aqui é muita coisa. Muita comida, né, galera? Eu só fiz isso porque a nossa produção de comida é bem alta, tá? Só por causa disso. Tchau. Sai daqui. Ah, o que é isso? Expedição? Oh, crap. Perdi a expedição pra valer. Seca caminho. Pou reserva de comida. Não, a reserva foi porque eu troquei, tipo, a maior parte da nossa comida ali. Tranquilo que vai dar certo. O que que tá faltando aqui, hein? Sucata. Cara, eu tenho sucata. Qual é o problema? Por que a galera não tá construindo? Interessante. Vai. Na prioridade, aquilo ali. Pelo amor de Deus, eu construo aquilo lá. Vai. Ok. Seria interessante ter mais... Não, a pessoa tá no máximo. Um professor a mais. Herbalista, talvez? Não. O restante tá tudo ok, na verdade. Por incrível que pareça, de alguma forma, tá sobrando uma galera aqui. Vou colocar mais um... Dois construtores ali e tal. Beleza. Ok. Deixa assim. Galera tá radioativa. A gente tá girando conhecimento. Três pontinhos ali. Talvez fosse interessante começar a pensar em outras coisas. Turbina eólica não seria ruim, né? Começaríamos a produzir energia. O que é isso? Imunidade. Som de ar de remédio. Colônios aumentam 200%. Com consequência, nenhuma doença nova aparecerá. Interessante. E tem escola avançada também. Isso aqui precisa de ervas, água, remédio, comida. Vamos fazer isso aqui? Isso aqui é bem interessante. A galera não ficar doente, né? Tipo, o negócio já tá feio o suficiente. Vamos dar uma olhada aqui o que tá rolando. Isso já tá infértil. E alguém tinha morrido, mas já deu certo. Falando nisso... Mas não, ainda tem espaço ali tranquilo. A galera pode continuar morrendo. Tá, eu já fiz um corno. Por que que não tá rolando? Tipo... What the fuck? O que vai? O que tá rolando aqui? Nesse pescoço, suprato, carvão, máscara, carvão motivado. Pronto. Acho que assim resolve. Certo? Certo. Ok. Então resolveu. Abrigo aqui tá tranquilo. Pros idosos, por favor. Aqui eu tenho mais alguns abrigos. Tá de boa. A expedição... Vamos... Vamos lá. Ah, tá zoando que eu perdi de novo. Porra, meu. Lá vem uma seca aí. Tá. Gostaria de ter mais comida do que eu tenho aqui. Gostaria de ter mais comida do que eu tenho. Mas ok. Novas tecnologias, boa. Galera, não vai ficar doente mais. Pelo menos não com novas doenças, né? Isso aqui tá contaminado de alguma forma. Apesar de eu estar usando... Uou, pera. Eu não tô produzindo carvão o suficiente. É. Exato. Não estou produzindo carvão o suficiente. Preciso de mais pessoas aqui. Preciso de mais pessoas trabalhando. Ó, foi a tarefa que tá rolando. Preciso de carvão? Tá bom. A gente tá tentando produzir. Tá. Agora a produção melhorou. Beleza. Eu realmente preciso disso aqui. Eu queria dar prioridade pra isso aqui. Não sei se dá. Tá. Tá produzindo ali o carvão. O coelo. Só que ninguém tá levando carvão pra cá. Isso me preocupa. Tipo, me preocupa bastante, inclusive. Tô sem área de pesca. Até que eu tenho bastante roupa, né? Mas não é tanta assim. Mas eu devesse voltar pra isso aqui. Gasta dois carvões. Dois tecidos. Preciso de muita roupa. Uou. What the fuck? Alvo alcançado. Boa. Não dá pra ver... O quê? Chegamos. Não dá pra ver a mensagem daqui de baixo. Teríamos escrito no telhado. Então, acho que... Esperavam ser resgatados. Beleza. Eu tenho tudo aqui. Tente pra entrada principal. Trouxemos ferramentas. Beleza. Só vai... Deu certo. Aposto que tá trancada. Mas não é problema. Eu tenho um pé de cabra. Então, entra lá. Beleza. Entrou. Consegui chegar a todos os andares. 5 centímetros de boeira acumulada. Etc, etc. Vamos ver o que que tem. Então, no primeiro andar. Vamos ver. Primeiro andar. Achamos sucatas. 4 colonos. Conhecimento. Boa. Boa. Isso aqui já ajuda. A escola tinha um grandão. Também chamado Compendio de Matemática Superior. Só de vir a cápsula dá arrepios. Mas há pessoas assentando que vão aguentar. Ok. Vamos pro próximo. Vai no segundo andar. Achamos... Conquistamos o Explorador. Beleza. E vai no terceiro andar. Continua, hein? Uou, boa. Feijões. Boa, boa, boa. Só que a galera ficou triste. O que é isso? Pastilhas de Iodo. Não sei o que é exatamente, mas ok. Beleza. Volta. A opção já foi concluída. Volta. Ele vai voltar. Beleza. Eu quero... Vamos lá, né? Agora a gente precisa carregar essas coisas. Quero socata. Tecido. Não é ruim. Metal. Feijão, com certeza. Pastilhas. Deu pra carregar tudo. Boa. Ok. Ele vai voltar. Volta o segurança pra casa. Boa. Ok. Ok. Deu certo. O que é isso? Vou prestar a diaria chegando. Acho que já foi, né? Comecei de novo. O que você quer? O que você tem pra nós? Bebida, ferramenta, ferramenta, metal, sucata. Metal e sucata é bom. Não tem muita coisa pra te ofertar, não. Isso teria que ser plástico. E nem se eu tivesse todo o plástico, todo o carvão daria. Mas todo o plástico é ruim. Lente de plástico. Lente de carvão. O que é isso? Iodo não rola. Lente de pescoço. Bom, um lenço de pescoço, né? Boa. Sim. Tranquilo. Ok. Isso aqui pode ser. Tô pegando sucata e tô pegando metal. Então... Acho que vale a pena. O que é isso aqui? Você não quer. Gostou? Eu não estou desesperado. Gostou? Beleza. Ok. Só vai. Deixa isso aí. Isso aí é um acordo. Se você não quiser... Deixa quieto. Se você não quiser, tá de boa. É isso que a gente vai fazer. Cara, tem muita gente aqui. Colocar mais um professor. Mais um alfaiate. Alfaiate. Na verdade, posso colocar até mais outro alfaiate. Mais outro pastor. Fazendeiro. Colocar mais outro fazendeiro. E bom. O que tá rolando? Qualquer zero de comida. Isso é um problema. Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Tá? Se não me engano... É, eu ainda tenho espaço pra cá. Beleza. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer mais uma... Cadê? Comida. Não palmar. Zona de cultivo. Quero fazer mais uma zona aqui, ó. Por que raio de motivo eu não consigo? Oito por dezesseis. Exatamente isso que eu preciso. Vou pegar mais por aqui. Ok. Faz aí. Dá prioridade pra construir isso aqui. O que tá rolando? Cara, comida tá me preocupando. De novo. Comida realmente tá me preocupando, galera. Vamos colocar o pescador a mais. É o que dá pra fazer por enquanto, né? Tá. E aqui... A semente ainda não chegou. Assim que chegar nós vamos produzir feijões. Boa. Galera, cole aqui, por favor. Se der, seria maravilhoso. Isso aqui tá com vários búfalos. Produzindo bastante coisa. Expedição chegou. Boa. E aqui, então, eu vou escolher... Tá. Cadê? Que raio de motivo. What? Cadê a fucking... Why? Eu encontrei feijões. Por que raio de motivo. Cadê? Carne de búfalo. Feijões aqui, ó. Trinta. Em teoria, eu encontrei feijões. Por que eu não consigo colocar aqui? Não faz sentido, certo? Não faz sentido. Tá bom. Então, produz beterraba aí por enquanto. Vê lá. Se a gente for trás, tá bom. Ok. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão nascendo. Ok. Vamos pra próxima expedição, galera. Ensignia de colono. Equipamento. Ensignia de colono. Equipamento. Isso é uma base militar. Uau. E os lugares mais próximos. Ponto 2. Ponto 5. Ponto 4. Trimossos, trigo e cânhamo. Vamos configurar a expedição pra cá. Vamos levar, sei lá. Levar bastante gente aqui pra pegar e conseguir pegar todas as sementes de uma vez, galera. Vamos ver se vai rolar. Tá bom? Ok. Tem uma galera desabrigada, o que não é o ideal. Isso significa que eu vou precisar de mais casas já já. Vim pra cá. Aliás, aqui. Comunidade. Comunidade não, perdão. Alojamento, abrigo. Vou colocar aqui mesmo. E boa. Deixa a coisa acontecer. A galera aqui tá doente. Tá todo mundo doente de novo? Todo mundo doente de novo. Tem... Tem... Médicos suficientes, tem três. Talvez eu tenha que fazer outro posto de saúde. Só esse não tá dando conta. Essa é a grande verdade, galera. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio. Nós vamos continuar o próximo. Esse jogo é fenomenal. Porque cada episódio aparece um desafio novo. A gente tem que correr atrás de alguma coisa. É uma loucura, né? Mas aproveitei vocês comigo. Aquele abraço do ar. Aqui até mais. Tchau, tchau.